Um Brasil desconhecido até pelos brasileiros. O Brasil que as pessoas vendem mais para o exterior, inclusive para o interior, é o Brasil de sol e mar. E esse é um Brasil mais cultural. Então é um Brasil, assim, diferente. Eu acho que é um Brasil... Eu sou nordestina e, assim, ver esse Brasil cultural é uma coisa pouco usual. O estande da Embratur na Casa Brasil apresenta a riqueza cultural do país, reconhecida pela Unesco. O Brasil tem 13 sítios reconhecidos pela Unesco como Patrimônios da Humanidade. Um deles é Diamantina. E além de conferir fotos e informações do município, o visitante também pode assistir um vídeo da cidade. Diamantina é a cidade natal de Juscelino Kubitschek, um dos presidentes mais importantes da história do país. Em média, 800 mil pessoas vêm ao país todos os anos para visitar sítios e cidades históricas. A missão é aumentar esse público, fazendo do turismo uma oportunidade para gerar emprego e renda para a população. A atividade do turismo no Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu mais do dobro da economia nacional e se projeta para crescer duas ou três vezes mais nos próximos 10 anos. Segundo o presidente da Embratur, apesar de a Olimpíada trazer menos turistas ao país do que a Copa do Mundo, o evento dá mais visibilidade ao Brasil. Nós tínhamos, na época, 15 mil jornalistas, agora temos 25 mil, mais 5 mil não credenciados. Temos uma exposição de mídia maior e não temos 3 bilhões de pessoas assistindo os jogos, teremos 5 bilhões. Então ele é menor no físico e maior no mediático. Ana Maria não tem dúvidas. A julgar pela exposição na Casa Brasil, o país está indo pelo caminho certo. Está dando uma ideia bem grande do que é o Brasil. Eu acho que o estrangeiro não vai poder deixar de gostar.